E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabas. Então vamos mostrar as atualizações da conta. Vamos lá, aqui eu estou upando o Finhear, vou tentar deixar ele no MK2. O outro Surfer já está aqui no MK2, mas eu não estou upando porque, nossa, eu estou sem fraca, então preciso dar uma melhorada aqui na fraca. Ok, eu peguei aqui uma arma, deixa eu abrir aqui uma arma. Eu peguei uma arma, cadê? Eu peguei aqui uma raza de mapa. Eu peguei mais uma arma aqui. O que mais? Acho que eu vou trocar a arma aqui. Acho que eu vou pegar aquele tiro amarelo. Se bem que esse aqui tira pra cacildos. Tiro verde, será que fala com tiro verde? É, será que falo com isso aqui? Ah, por enquanto vou manter isso aqui. Ahn, deixa eu abrir aqui os baúzinhos. Vou dar um Ocho Pox aí. Ahn, puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Consegui um herói, cara. Um piloto. Ahn, que massa. Vamos fazer uma jogabilidade aqui. Eu vou pegar um Rush. Eu vou descer. O que é isso? Vem lá. Como sempre puxado, que eu não vou... ...mão lhe chua... ...dado, yeah! A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. É despechado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o Extermination para farmar prata. Vamos lá. 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 Matar. Titan, vai de Titan 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 Abertura Ah... Não mata a 40, isso que é fácil. Aqui é um barço que você não tem. E aí, cara, essa arma é muito boa, cara, faça uma era muito boa, porque essa é muito boa, porque essa é muito boa, porque essa é muito boa. A CIDADE NO BRASIL Boa, boa, boa. A CIDADE NO BRASIL Boa, tá tirando cocô. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Vamos lá. O que é isso? Ah, que bosta! Eu vou de Seraf. Aí que tá! Quando você faz uma das missões prata, não adianta você fazer ouro ou platina que vai virar prata. Então, nem adianta eu ficar muito torcendo. Nossa, caramba! 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 Eu ganhei prata! Vamos abrir um pauzinho aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse game. E se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!